É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Catucada, catucada, catucada violenta Nessa poquita Catuca, e soundry, catuca com cariño Catuca, 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 catuca com carinho DJ Jiquinho, bitch Sala na tela Esse é o DJ F7 Sala na tela Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ou vou táo da catucada BLIONENTA Nessa fogueta Catucada BLIONENTA Nessa fogueta Catucada BLIONENTA Nessa fogueta Catucada 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 Catuca, catuca, tatuca, 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 tatuca com carinho Catuca, catuca, tatuca, 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 tatuca com carinho